Um mega evento, o evento que recebeu o nome de Baile da Disney, acontece todos os fins de semana na comunidade Vila do João, no Complexo da Maré. O espetáculo de fogos de artifício impressiona pelas cores e tamanho, mas a realidade é bem diferente. O nosso ritmo é esse aqui, ó! Mais um dia de um mês bacana, outra sexta-feira, que lembra o gelo e lembra o fim de semana. Eu vou brotar na VJ pra embrasar. O sex love tá fortão no dinheiro, fortão nos contatos, fortão nas piranha. Aqui tá o mundo, fortão de carro pra mandar buscar. Sabadão na Disney, tá o foco, tá o mundo. E as piranha ligar no outro dia, e comentar com a amiga que tudo. Sabadão na Disney, tá o foco, tá o mundo. E as piranha ligar no outro dia, e comentar com a amiga que tudo. Sabadão na Disney, tá o foco, tá o mundo. E as piranha ligar no outro dia, e comentar com a amiga que tudo. Mas um dia de um mês bacana, outra sexta-feira, que lembra o gelo e lembra o fim de semana. Eu vou brotar na VJ pra embrasar. O sex love tá fortão no dinheiro, fortão nos contatos, fortão nas piranha. Aqui tá o mundo, fortão de carro pra mandar buscar. Sabadão na Disney, tá o foco, tá o mundo. E as piranha ligar no outro dia, e comentar com a amiga que tudo. Sabadão na Disney, tá o foco, tá o mundo. E as piranha ligar no outro dia, e comentar com a amiga que tudo. Sabadão na Disney, tá o foco, tá o mundo. E as piranha ligar no outro dia, e comentar com a amiga que tudo.